Alô! Alô, meus amigos! Boa tarde! Estou na Rua Voluntário da Pátria. Ela começa lá embaixo. Eu estou aqui e vou seguir para cá. Do meu lado direito, tem uma escola, Escola Municipal, Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro. Rua Voluntário da Pátria na Vila da Prata. Na região do bairro Compensa, Manaus, Amazonas, Brasil. Temos aqui uma quadra esportiva. Esta é a principal rua da Vila da Prata. Em Manaus, Amazonas, Brasil. E eu vou encerrar este pequeno vídeo agora. Eu vim de lá para cá, na Rua Voluntário da Pátria. Abraço a todos. Até breve!